Deixa eu chamar o Fantoni de volta? Ele vem ao vivo aqui porque há pouco aconteceu na BR-418 com um acidente, né Fantoni? Você tem informação, por favor? É, Nicometes, quando a gente vê as imagens desse acidente, a batida entre um automóvel e uma caminhonete na MGC-418, o BR-418, a Estrada do Boi, como também é conhecida, e a gente vê a primeira imagem da destruição, principalmente aí na porta lateral direita desse automóvel, você diz, situação aqui é mais grave do que se pensa. Mas, felizmente, Nicometes, os dois motoristas tiveram ferimentos leves. Acredite se quiser, ferimentos leves. A história é a seguinte, o motorista do veículo de cor escura, ele viajava da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, para Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. E, na manhã de hoje, chovia na Estrada do Boi. Aquela combinação, Nicometes, chove aqui, não chove ali. A chuva localizada. E aí, pista molhada, pista seca. E aí, como é que você faz? O que se recomenda é que se tenha aquela velocidade de segurança para a pista seca, pista molhada. O motorista diz que, infelizmente, na curva, o motorista do automóvel, ele diz que, na curva, ele perdeu o controle direcional do veículo. Ele diz que estava numa velocidade abaixo de 80, porque ele diz que não corre. Mas perdeu o controle, rodou sobre a pista e foi atingido pela caminhonete. O motorista viajava de Teofrotone, quando ia na posta da mata. Ele diz que o motorista da caminhonete, quando viu o automóvel rodar sobre a pista, na frente dele, não teve como evitar a batida. Os airbags foram acionados. E aí, aquilo que você falava, Nicometes, hoje, a indústria automobilística tem esse princípio. Tem que destruir o carro, mas preservar os motoristas, os passageiros, as pessoas que estão dentro do veículo. Foi o que aconteceu. Apesar da destruição, os dois motoristas tiveram ferimentos leves e a polícia militar rodoviária pede aos motoristas. Quando tiver essa combinação de pista seca, pista molhada ou começou a chover, diminua a velocidade para abaixo de 80, em torno de 60 km por hora ou até menos. Por quê? Para que você tenha o domínio. Isso levando em consideração que seu veículo está em boas condições, os pneus estão em boas condições, o limpador de para-brisa. Então, todos esses elementos são importantes, porque não é sempre, Nicometes, que os motoristas podem contar com a sorte que tiveram. Não sei se é que pode se dizer isso, não é? Mas, um resultado como esse. Veículos totalmente destruídos, mas os dois motoristas, únicos passageiros que estavam dentro do veículo, únicas pessoas dentro dos veículos, ficaram ilesos. Ferimentos leves foram levados para o hospital apenas para dar aquela verificação de praxe, mas ferimentos leves, Nicometes. É, Fão Antônio, a mão de Deus, né? É a mão de Deus. Você falou tudo aí, né? A pessoa tem que tomar os cuidados. Às vezes a chuva começou a cair, aquela primeira chuva, que mistura com aquele óleo que tem na pista. A pista fica realmente, é, muito patinando, né? Que nem quiabo, né? É, a pista fica terrível. E aí, tem que tomar cuidado com a planagem, o que pode acontecer. É, a perda do controle é daqui pra ali. E vou te contar uma coisa, tá? Quando o carro sume da mão da gente, no volante, não adianta ficar rodando o volante não, filho. Já era, sumiu, perdeu a aderência, ixi, ninguém controla mais. É que nem você jogar uma pedra em cima do rio. Todo mundo já brincou disso quando foi criança, né? Jogar a pedra assim, já jogou, Lamoni? A pedra em cima da água no rio, sai batendo assim, quicando, né? É, obrigado, Fão Antônio. Agora as imagens, né, Jairão? Como que ficou esse carro, né, rapaz? Olha que estrago! Olha que estrago! É, mão de Deus, viu, gente? Mão de Deus. É, mão de Deus. Olha os airbags acionados. Olha o carro! É perda total absoluta, né, Jairão? Já era lá. Tonto arrebentado o carro. Né? E não, quando eu vi a imagem que eu fui chamar o Fão Antônio, eu falei, ixi, aconteceu tragédia. Graças a Deus, só prejuízo material, né? É triste falar, só prejuízo material, né? Mas eu falo só comparado com o maior patrimônio que a gente tem, que é a vida, né? É.